Tem gente que já dorme pronto para estudar quando acordar. Como Tomás, ele acordou animado porque hoje é dia de aulinha presencial. Tá bom, então. Tomás, se apressa aí e não perde mais tempo. Mas o irmão, que achava até hoje que ele estudava só à distância, não entendeu essa coisa do Tomás ir para o campus. Tomás tem aulas presenciais e também aulas à distância. Esse é um modelo híbrido. Entendeu, irmão? Mas, ó, menos self e mais estudo, guri. Hashtag não se atrase. Quando as aulas são híbridas, em que você tem encontros à distância e também presenciais, nem sempre é tão fácil reconhecer o colega. Veja o caso do Tomás, por exemplo. Os seus colegas se acostumaram com o Tomás EAD, que, feito um casulo, fica bem à vontade para aprender com o maior conforto. Muito diferente do Tomás presencial. Esse não perde a chance de vir com o seu melhor visual. Se vai ser em casa, à vontade, ou no campus, com a maior produção, o importante é aprender. Bora para a aula prática, turma! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto